Vai em frente, vai em frente, que aqui não dá tudo certo. Estou colocando aqui. Está gravando, doutora Perla, pode colocar. Oi, doutora. Não foi, foi? Foi. Agora foi, né? Bom, vamos lá, então. Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Perla. Como o doutor Gama diz, né? Sou médica comissionada do Ministério da Saúde. Estou trabalhando com a casa de Pati. E eu vou estar falando de um caso que, inclusive, a doutora Ivonete conhece bem esse caso. Se ela quiser qualquer situação a mais aí, pode estar... Gente, fecha os microfones, por favor. Então, a gente vai ter hoje a apresentação de uma mulher de 28 anos, portadora de hepatite autoimune, evoluindo com uma pancitopenia. Uma paciente de 28 anos, casada, par da técnica em enfermagem, natural e procedente de São Paulo, que passou a primeira vez conosco na casa da hepatite em 2013, no dia 26 de junho. Ela já vinha com um histórico de um acompanhamento em outro serviço, desde 2007, quando ela tinha apresentado um caso de fatiga, mal-estar de alvo, áudio, exame de colúria, sendo realizado, na ocasião, exames, que mostraram uma elevação de transaminases. E, na investigação, acabou sendo fechado o diagnóstico de diagnóstico imune, baseado em achados clínicos e laboratoriais. Ela tinha um score diagnóstico na ocasião de 18, e um score significado de 6. Nessa época, não foi realizada biópsia, porque ela já tinha uma paciocinemia. Foi iniciado o tratamento com a azatioprina e prednisona, evoluindo com uma boa resposta clínica e laboratorial. Em 2009, essas medicações foram suspensas, e, com isso, ela novamente apresentou uma piora de exames laboratoriais, com necessidade da reintrodução do tratamento imunossupressor. Foi encaminhada para o nosso serviço em 2013, para acompanhamento clínico, e no histórico dela, ela não tinha nenhum episódio breve de descompensação hepática, mas, laboratorialmente, ela tinha já um tempo de atividade para a trombina alargado, como a gente já vai ver adiante, as enzimas hepáticas estavam normalizadas, mas sempre apresentava uma bicitopenia inicialmente, uma leuco e plaquetopenia, e, na ocasião que a gente começou o acompanhamento, observou ela evoluindo já para uma pancitopenia. Foi, então, encaminhada para a hematologia, e a hematologia realizou um mielograma. Quanto aos antecedentes, ela negava doenças prévias, outras comorbidades, antecedentes pessoais, familiares, sem nada digno de nota. No exame físico descrito no prontuário, nessa primeira consulta, era uma paciente em bom estado geral, corada, anictérica, sem estigmas de hepatopatia, eutrófica, e que, no exame de abdome, tinha um fígado palpável a 2 centímetros do rebordo, costal direito, com bordos rombos, e um baço palpável a 6 centímetros do rebordo, costal esquerdo. Os exames laboratoriais, no início do tratamento, lá em 2007, logo quando foi introduzido a medicação, a ásia prednisona, ela mostrava as transaminases elevadas, aumento dos níveis também de bilirrubina, as custos de direta, o tempo de atividade protrombina já alargado, e sem anemia, mas com uma leucopeniazinha discreta, e principalmente a plaquetopenia. Após aqui a introdução da asa, e da prednisona, um mês depois dessa introdução, ela já evoluiu com uma melhora, dos níveis de transaminases, e nos exames de segmento, a gente via, então, as transaminases já praticamente normalizadas, sempre mantendo esse tempo de atividade protrombina, discretamente alargado, e de 2013 em diante, além da bicitopenia, dos leucócitos e das plaquetas, a gente começou a ver também a redução aqui da série vermelha, uma anemia associada, uma pancitopenia. Dos exames de investigação etiológica, ela tinha sorologias virais negativas, dos pesquisadores anticorpos, ela vinha com um fã reagente, 1 para 320 pontilhado fino denso, e 1 para 160 padrão citoplasmático pontilhado reticulado. E o antimusculoliso era reagente também, 1 para 320. Na investigação da anemia, foi avaliado o perfil de ferro, dosagem de V12, ácido fólico, cuntos, reticulócitos, sem alterações significativas. Vou começar falando um pouquinho aqui do mielograma, e já vamos parar para a discussão. O mielograma que ela fez, então, na ocasião, para essa investigação dessa pancitopenia, mostrava uma celularidade eritrocítica discretamente hipercelular, as células granulocíticas e megacariocíticas normocelulares, e a celularidade linfoposmocitária discretamente reduzida. De exames complementares, ela trazia também, já, um ultrassom de abdômen, com um Doppler, mostrando sinais de uma hepatopatia crônica, com fígado de dimensões no limite de normalidade, textura heterogênea, uma veia porta já descritamente dilatada, 13,12 milímetros, uma esplenomegalia homogênea, e a veia esplênica no limite de normalidade. E a endoscopia, ela já apresentava varizes esofágicas, de média e fino calibre, sem sinais da cor vermelha. Na sua ocasião, foi submetida a ligadura elástica das varizes. Então, abrimos aqui a discussão, né, inicial desse caso. É uma paciente que vinha com um diagnóstico de uma hepatite autoimune, e que tinha apresentado uma melhora, clínica e laboratorial, com o tratamento, que já tinha sinais laboratoriais, radiológicos, endoscópicos, clínicos, né, de uma cirrose hepática com hipertensão portal. E a grande questão, então, era essa pancitopenia, seria toda secundária ao hiperisplenismo, que ela teria por conta dessa hipertensão portal, ou ela poderia estar também apresentando uma mielotoxidade pela asa tioprina, intensificando aí essa alteração aí das séries hematológicas. Abrimos para a discussão. Eu posso fazer uma pergunta? Pergunta, sim. Ela tinha hipertensão portal, ela tinha exame de imagem antes de 2014, em 2007, ou por aí, com endoscopia ou ultrassom que mostrasse sinais de infecção portal? Endoscopia, ela não tinha, pelo menos nada, escrito no pontuário. O ultrassom, ela já mostrava-se sinais de um botonete checónsico, com hipertensão portal, e a galia. Já desde 2007, desde o início do quadro. Já desde o início do quadro. É, porque, apesar dela ter melhorado, normalizado toda a bioquímica hepática, ou seja, a doença parece que teve uma melhora do ponto de vista de atividade inflamatória, mas ela persistiu com a pancitopenia. Inclusive, começou a fazer anemia durante... Exatamente. Exatamente. Esse que foi o ponto, justamente, de discussão. Que ela já tinha a pancitopenia, ela poderia ser, realmente, por conta da hipertensão portal, parece ter sido intensificada, né, com as... Talvez, aí, pela asatioprina, evoluindo, inclusive, com essa pancitopenia, né, com o quadro da anemia associado a leuco e plaquetopenia. Boa noite, pessoal. Perla, posso perguntar? Pode. Não. Eu sou o Rodrigo Emato, quem não me conhece. Perla, quando você fala ali que ela evoluiu com uma leucopenia, né, houve mudança do padrão, do diferencial dos glóbulos brancos, dos leucócitos? Porque, geralmente, no hiperisplenismo, né, aí, secundária e hipertensão portal, você percebe uma leucopenia, mas ela é distributiva, né, todas as séries estão diminuídas. De repente, chamava a atenção, por exemplo, ela tinha uma leucopenia, mas às custas de neutrófilos baixos, então ela fez uma neutropenia, sem linfopenia, né, e que a gente... E aí, acende a luz do hematologista para alguma coisa diferente de hiperisplenismo? É, a princípio, aqui, pelas anotações de brontuário, eram as custas de todas as séries, não evoluía simplesmente com uma neutropenia, ou uma linfopenia. Ou uma linfopenia, ou alguma coisa. Ok. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitando. Oi? Pela? Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Então, durante essa... Quando a gente pensou em mielotoxicidade, a gente diminuiu a dose da asa. Ela, na verdade, ela... Mas eu acho que os parâmetros melhoravam um pouco, não muito, mas havia alguma melhora nesses parâmetros hematimétricos quando a gente diminuía a asa. Tanto que ela ficou com uma dose muito baixa de asa por conta dessa celularidade. Eu não me lembro, assim, a cabeça... Ela, na verdade, ela ficou... A dose máxima de asa ticina que tem anotada no prontuário é de 75 miligramas. E o que vinha até como relato de redução da dose não era nem tanto da alteração hematológica, porque a gente não via tanta alteração dos níveis de leucócitos, plaquetas e hematas. O que acontecia é que ela não tolerava, mas não tinha intolerância gástrica. Ela referia náuseas quando tentou aumentar a dose. Aliado a essa alteração da asa ticina, por isso que acabou se mantendo na dose mínima da asa ticina. E, Perla, não parecia ela ter uma... Não sei se eu estou perguntando certo, mas, assim, não parecia ter um grau tão... A veia porta não era tão dilatada, é isso? Exato. Um baço já de 6 centímetros, né? Isso estava discordante, assim, daquilo que vocês imaginavam para a hipertensão portal dessa paciente ou não? Na verdade, ela já tinha todos os sinais de hipertensão portal, apesar de haver a porta não tão dilatada, mas ela já tinha as varizes... Varizes de médio, né? Ela já tinha os outros comemorativos ali da hipertensão portal associados. Então, a princípio, não... Estava batendo. ...por conta disso. Obrigado. Posso falar aqui, Eduardo? Lógico. Eu estou no celular, por isso que está tremendo um pouquinho, mas esse é um paciente que a gente vê com alguma frequência, né? Ele chega, às vezes, do hematologista para a gente, na investigação de bicitopenia ou pancitopenia, e quando você vê, é um paciente cirrótico. Muitas vezes, uma cirrose, você não tem nem um baço muito grande, assim, mas tem hiperisplenismo, porque parece não haver uma relação direta, talvez, entre o tamanho do baço e o hiperisplenismo. Mas você pode ter um hiperisplenismo sem um baço tão grande, assim, né, Rodrigo? Você está fazendo assim, está concordando. Então, muitas vezes a gente encontra... A minha questão para vocês, talvez fosse assim, quando é que vale a pena fazer mielograma nesses pacientes? Essa é a resposta de um milhão de dólares. Que aí eu passo até o hematologista, para estar fazendo essa avaliação de quando é que ele acha que vale a pena essa investigação. Quem que estava falando é o Fábio? Sou eu, Fábio? Fábio e Maria. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Eu sou ectópico aqui, mas eu gosto muito desse ambiente, por isso que eu venho para cá. Eu também. Tem nada de ectópico, não. Já é parte. Obrigado, Lúcia. Viu, Fábio? Então, aquilo que eu perguntei para a Pela, uma coisa que sempre chama a atenção, que a gente emato fica super esperto, né? Quando você tem alguma série específica reduzida. Você tem uma leucopenia, mas às custas do quê? Geralmente, no hiperexplenismo, mesmo que o baço não seja tão grande, seja por uma CIV local, pela hipertensão portal e tal, você não escolhe uma célula para cair, né? E anemia também nunca acontece. Geralmente, você começa, lógico, com a plaquetopenia, depois a leucopenia e é uma leucopenia distributiva. Então, a gente sempre olha, como todo paciente, mas, enfim, em especial aí nesse contexto, esse diferencial, para ver se tem alguma série mais acometida do que a outra, né? E também aquilo que você perguntou em relação a como que era, tem todo esse nexo de tempo, né? Como que a evolução do paciente já está piorando a hipertensão portal, as citopenias também estão piorando, né? Eu não consigo te responder, assim, a quando fazer um mielograma. E talvez, nesse caso, ok, fazer um mielograma ajudaria a gente pensando numa mielotoxicidade da asatioprina, né? Para você ver a infiltração, não seria o melhor exame, então você teria que partir para uma biópsia de medula. Até mesmo a mielotoxicidade, a biópsia de medula, acho que agregaria também mais informações. Não sei se eu respondi, eu acho que não, também não. Não, é difícil, é difícil. Eu lembro o seguinte, que os pacientes que são cirróticos, que têm um certo grau de hipertensão portal, como essa paciente, muitas vezes eles perdem, cronicamente, sangue. Pequenas quantidades, vão por sangramentos digestivos muito pequenos, então você pode ter uma anemia secundária a esses micro sangramentos digestivos, sabe? Então, às vezes, confunde um pouco a gente para pensar em bio ou pancitopenia, muitas vezes. Se não for uma perda aguda, e é uma perda mais crônica, por isso que também o acompanhamento é fundamental, né? É mais do que fundamental, esse segmento dos pacientes, que você vai sentindo, né, o paciente. Nesse caso, que nem uma perda de sangue, se não for aguda, você vai ter um componente ferroprivo, né? Então, lógico que a Perla ali falou que descartou ferropenia, até mesmo anemia hemolítica, né, frente a uma hepatite, uma doença autoimune já de base. Então, acho que é isso. Beleza. Deixa eu falar uma coisa, Fábio. Isso aí que você perguntou é super complicado, porque aqui que a gente, que é zona endêmica para a cistosoma, e os doentes aqui, todos têm esplenomegalia, a forma que a gente vê no... Você fechou o microfone, Edmundo. Desculpa. Os casos que a gente vê aqui, a forma hepatisplênica, que tem um básico crescido e tem pancitopenia, pancitopenia, se a gente for fazer biópsia, fazer biópsia medula óssea, ou mielogâmia de todo mundo, vai ter hematologista para interpretar. A gente tem uns trabalhos aqui mostrando que há uma relação direta entre o tamanho do baço e a intensidade da pancitopenia. Lógico que você pode ter pancitopenia, ou plaquetopenia, ou leucopenia, ou anemia, com o baço normal. Isso também é bem coisa. Mas existe uma certa relação. Quanto maior o baço, maior a chance de ter uma pancitopenia e uma pancitopenia... Fechou de novo. Desculpa. Nesse caso aí, eu teria feito um mielograma. Porque quando a gente trata, tanto o cistosoma, que o doente está com atividade ainda do verme, com o prazicoantel, uma coisa desse tipo, você melhora a eosnofilia, você melhora, destrói o processo inflamatório no fígado, por verme ativo, por posição do cistosoma, você melhora, diminui o tamanho do baço, diminui o tamanho do baço e melhora a quantidade de célula. Como a gente vê também no tratamento da hepatite C com DAA. Na hora que começa a negativar o HCV RNA, se tem hipertensão portal, o baço diminui um pouco e aumenta a plaqueta. Você melhora FIB4, melhora a APRE, melhora os SCOB que usam plaqueta, porque sobe e tal, então melhora. Agora, nesse caso aí, apesar de ter havido uma redução da bioquímica, uma resposta típica de hepatite autoimune com imunossupressor, a pancitopenia piorou, inclusive aumentou. Aí teria que investigar outra coisa que não só o hiperexplenismo. Perfeito. Podemos continuar? Doutor Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta para o doutor Rodrigo. O Rubio, ele tinha falado que a gente está fazendo essa investigação da melotoxicidade por azotilprina, que vem melhor, então, na biópsia de medula. Isso. Então, a gente faria mesmo antes do mielograma, é isso? Na verdade, os exames são complementares, né? Acho que o colega patologista também pode me ajudar ou me corrigir se estiver falando abobrinha, mas assim, são exames complementares, né? Enquanto o mielograma, você vê mais a citologia, né? É um exame citológico, a biópsia, logicamente, é um exame anatomopatológico, que você vê a arquitetura celular, você consegue ver melhor a celularidade, como que estão distribuídas essas células nas células, na medula, né? Você vê todo esse ambiente da medula óssea. Não que você não possa começar com o mielograma quando você suspeita, ah, o suspeito é uma toxicidade, ok, você faz o mielograma, mas também lembrar que o mielograma é super examinador dependente, depende muito da coleta, né? Essa amostra tem que ser uma amostra bastante representativa, enfim, tem vários interferentes, mas poderia, sim, ter feito o mielograma e uma biópsia de medula. São exames complementares, eu acho que, assim, vale a pena. Tá bom, obrigada. Nessa ocasião, pelo menos relatado no prontuário, não foi feita biópsia, só o mielograma. Podemos continuar? Vou botar aqui para a apresentação. Vamos lá. Então, dando seguimento aqui, nessa ocasião, depois do mielo e discussão com o hematologista, foi aventada a hipótese de a azatioprina estar promovendo nenhuma toxicidade associada ao hiperesperismo que ela já apresentava, e foi sugerido a troca do imunossupressor. Foi trocado, então, para o hemicofenolato de sódio em novembro de 2014 e a paciente evoluiu com uma melhora da anemia, mas não da leuco ou da plaquetopenia. Aqui, então, são os exames ainda com a azatioprina, né? Ela estava com uma anemiazinha discreta, 11,6 de hemoglobina, 34 de hematócrito, 1.470 leucócitos e 31,660 plaquetas. Aqui, já com a troca para o micofenolato. E, desde então, ela foi evoluindo com uma estabilidade das séries vermelhas, mantendo aí uma leucopenia em níveis um pouco melhores do que estava anteriormente. Essa paciente, ela evoluiu clinicamente estável até julho de 2018. Quando ela tinha casado, tinha se casado recentemente, tinha expressado um desejo intenso de engravidar. A gente tentou demover a ideia dela de engravidar, mas mesmo após a exposição dos riscos, ela definiu que ela queria, sim, tentar engravidar. E, por esse motivo, foi trocado o esquema de tratamento, com o retorno da asa de xoprina e prednisona, associado à suspensão do micofenolato. Seis meses após a reintrodução, melhor dizendo, da asa de xoprina, ela evoluiu com uma pancitopenia importante, tendo sido, então, suspenso a asa, o imunossupressor, e deixado a paciente apenas com a prednisona. Mas, um mês depois dessa suspensão da asa de xoprina, em abril de 2019, ela apresentou uma descompensação clínica com a CIT, uma hemorragia digestiva varicosa, tendo descoberto, também, na mesma ocasião, estar grávida de oito semanas. Aqui, então, era a endoscopia, que tinha um sangramento ativo em varíde fundo gástrico, realizado em injeção de cenoacrilato. E, nessa, teve essa primeira internação, né, com a descompensação clínica, evoluiu até com uma melhora relativa, mas, duas semanas depois, ela apresentou um abortamento espontâneo, na décima semana de gestação, tendo sido reinternada para a curetagem, e evoluiu com um choque hemorragico pós-procedimento, seguido de uma sepsia urinária. Na internação, nessa segunda internação, foi observado um aumento importante do tamanho do baço. Nesse momento, estava sendo descrito como palpável até sínfise pública, associada a uma deterioração clínica. Ela começou a evoluir com dor abdominal, restrição ventilatória, oxigênio independente, pancitopenia grave, com sangramentos espontâneos, tendo sido, então, realizada nova investigação medular, completa, e sido indicada a hispanectomia terapêutica e diagnóstica. Essa paciente, ela tem convênio, então, na verdade, todas essas internações e exames são realizados fora, né, então, na ocasião dessa internação, a equipe médica entrou em contato conosco, até com a doutora Ivonete, conversando pessoalmente com a gente, passando o caso, discutindo o caso da paciente e essa evolução ruim da paciente. Dos exames laboratoriais, então, só para a gente estar vendo, aqui, em julho de 2018, quando ela ainda estava com micofenolato, estava com enzimas controladas, uma bilirrubina já um pouquinho aumentada, INR mantendo-se estável, um pouco alargado, albumina boa, sem anemia, mas com aleuquipoacetotenias, aqui, a partir de agosto, quando foi trocado, então, o tratamento para a asatioprina e a prednisona, ela foi evoluindo, aqui, né, com a anemia, pancitopenia, piora de leucograma, plaquetas, emásio, uma pancitopenia importante. Em março, quando ela volta, então, com esses exames bem piores, foi, então, suspenso a asatioprina, mas um mês depois, ela foi internada com a descompensação clínica, né, são esses exames aqui de abril, e a segunda internação, pós-curetagem, quando, então, teve uma piora importante, aqui, no quadro hematológico da paciente. Assim como, a gente também acompanha, né, uma piora progressiva ali de função. A gente vê uma queda progressiva de albumina, INR, alagando também. Nesse segundo momento, então, novamente, foi, foi sido questionada, né, será que isso tudo seria pura e simplesmente a evolução da doença hepática pela doença autoimune, pela hepatite autoimune não controlada? Ou, será que, além do quadro, né, da hepatite autoimune e da, e da cirrose, hipertensão portal, ela evoluiu com essa toxicidade pela asatioprina e por conta disso acabou tendo a descompensação clínica, né? Nessa ocasião, foi aventada a hipótese também na internação de uma síndrome hemofagocítica após esse quadro séptico, múltiplas infecções que ela apresentou na internação e o aumento do baço com a queda de todas as séries sanguíneas e, por último, foi aventada a hipótese também de uma doença linfoproliferativa e pensar nessa hipótese diagnóstica a gente tem que estar lembrando que é uma paciente que fazia uso crônico de imunossupressor principalmente a asatioprina ela tinha oito anos de história do uso da asatioprina além dos três do micofenolato. Rodrigo, é isso mesmo que os clínicos pensaram ou o hematologista pensaria? Oi, doutor Eduardo? Oi! Isso, é, acho que a princípio sim, né, mas eu acho que, é, talvez eu teria investigado essa paciente um pouquinho antes, né? Nesse período todo, ela, eu acompanho muito, ela, nesse período, eu até tirei um pouquinho aqui para não ficar tão, tantas idas e vindas, mas ela, quando ela começou a evoluir com essa pancitopenia no segundo momento da asatioprina, ela estava fazendo acompanhamento com o hematologista e até chegou, tem um relato, eu não cheguei a ver esse resultado, mas tem um relato de ter realizado um mielograma, ela, isso foi em maio, o mielograma teria sido no início do ano, em janeiro, e que tinha mostrado só uma, uma, uma medula reativa, mas sem, sem grandes alterações, e aí ficou o tempo todo essa interpretação da toxicidade pela asatioprina. Rodrigo? Deixa eu só complementar, naquele primeiro mielograma, não sei, você pode, não me chama atenção para toxicidade, viu? Toxicidade, você vê o que, assim, no mielograma? Você pode ver um pouco, você vê, na verdade, citopenia, citopenia das séries vermelhas, série branca, da série megacariocítica, né? Você pode até ver algum grau de displasia, mas, aquele primeiro mielograma já não chama atenção para toxicidade, se eu não estou enganado, era isso, tinha, acho que, todas as séries normais, só a série linfocítica, que era diminuída. Que era diminuída, o restante... Não quer dizer nada. Rodrigo, queria fazer uma pergunta para você. Oi, doutora Ivonete. Bem, Rodrigo, prazer. Tudo. Que bom que você está aí. Prazer é meu. Obrigado. Você falou que você teria investigado antes. Como vocês fizeram, na verdade. Ela já estava numa investigação, porque era muito curioso, também o mielograma anterior, não mostrava a mielotoxicidade. Alguns mielos anteriores. É, só me corrigindo, investigar antes, no momento que vocês fizeram, mas o hematologista ter, com aquele mielo, com aquele primeiro mielo, já, talvez, uma abordagem diferente. Acho que vocês foram no ponto certo. Isso. Só me corrigindo aqui. Aí a minha pergunta, o que você faria de diferente naquele momento? O que você faria de diferente nessa investigação inicial? naquele momento eu ia procurar primeiro ir atrás de gânglio nela, né? Tanto, lógico, do exame físico, palpáveis, como tomografias, pra ver se tem algum gânglio de mediastino, retroperitônio, né? Poderia até fazer uma eletroforese de proteína, também, porque às vezes eles apresentam um componente monoclonal, pensando numa linfoproliferativa, né? Pode ter um componente monoclonal lá, X, e aí acende a luz pra uma linfoproliferativa. A outra coisa é a questão da biópsia de medula, né? A biópsia de medula com imunofenotipagem, ou até mesmo só o mielo e a biópsia de medula, pra gente ver tanto a questão da toxicidade, como eu havia comentado, como infiltração, né? Certo. Gânglio, ela nunca teve, até onde eu lembro, nunca teve gânglio palpado, né? Eu na cadeia nunca, nunca teve. Nada. É. Nem exames de imagem, ela chegou a fazer exames de imagem pra investigação, tal hora que ele doma, nunca teve. Naquela ocasião que ela... É. Naquela ocasião que ela foi internada, Rodrigo, a biópsia... Eu tô vendo que você pensou muito em doença linfoproliferativa, talvez você até mudasse a ordem daquelas hipóteses diagnósticas pelo que eu tô sentindo aí, não sei. Mas eu acho que os hematologistas que, quando a internaram, acho que eles também pensaram muito em doença linfoproliferativa. Inclusive, eles foram muito resistentes à Esplené, mas eles achavam que a Esplené podia realmente não só fazer o diagnóstico, como melhorar a condição dela uma vez que ela fez. Chegou a fazer acho que 500 de plaquetas, não é isso, Perla? Foi, ela ficou bem plaquetopênica, com dificuldade... E o trópulo muito baixo, com controle de sangramentos, com a minha importante, ela ficou bem, bem ruimzinha. Doutor Ivonete, os hematos, eles queriam ou não queriam fazer Esplené? Eles ficaram muito em dúvida, eles ficaram muitos, foi um tormento para eles durante muitos dias, eu sei porque eu acompanhei muito de perto essa situação, né? E a biópsia? É, então, e aí você está me falando da biópsia, né? Tem que começar do começo, né? Menuda, enfim. Estou brincando, você tenta pegar pelas beiradas, né? A coisa, né? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta também. Ela tendo esse pico monoclonal que você fala na eletroforese, apareceria, mesmo ela tendo uma hipergama por conta da IgG, da hepatite altimune, isso não ficaria sobreposto, não? Não, porque o componente é monoclonal, né? Então, você vai ter um pico monoclonal. Iria aparecer esse pico de qualquer forma, mesmo com a hipergama de base larga. Isso, exatamente. Tá. Outra coisa, eu queria perguntar... Isso não é uma coisa comum, né? Nos linfomas, mas se aparecer, ajuda, né? Certo. Pra você pensar numa neoplasia linfa-proliferativa. Aham. Me diga uma coisa, ela fez uma endoscopia antiga, eu acho que em 2014 alguma coisa, que já tinha varíze de médio calibre, foi feito ligadura e tal. E depois ela fez outras, ela vinha fazendo endoscopias de segmento? Vinha. Vinha fazendo endoscopias de acompanhamento, de segmento, tinha erradicado as varizes esofágicas, mas evoluiu com varizes gástricas, né? Como a princípio tinha sangramento prévio, então estava fazendo uma profilaxia medicamentosa, um beta-bloqueador. Obrigado. Podemos continuar? Alguém quer lá? Só um comentário de uma situação comum e complicada que a gente tem visto na prática, que é essa questão da gravidez nessas pacientes com hepatite autoimune, né? Em geral, são pacientes jovens que têm esse desejo muito grande de engravidar e esta paciente em particular tinha uma doença já bastante avançada, né? Uma hepatopatia avançada, com hipertensão portal, então isso é um problema que a gente tem enfrentado no ambulatório, que é esse binômio aí, gravidez e hepatite autoimune, que nem sempre é fácil da gente lidar e eu acho que talvez neste caso aqui tenha tido também parte do agravamento da situação dela tenha sido também provocado por essa gestação, né? Apesar dela ter perdido com dez semanas, você falou, né? Isso, isso. Teve um abortamento com dez semanas, tudo isso muito provavelmente acabou complicando também o caso dela. Contribuindo para a descompensação dela, com certeza. Eu lembro eu lembro de uma casuística nossa de seis casos, né? De gravidez que a Janaína apresentou em 2005, eu acho. A gente acabou revindo as nossas depois? Eu acho que não, acho que a gente não atualizou aquilo. Eu acho que eram nove gravidez em seis pacientes, uma coisa assim, né? Tinha paciente com mais de uma. E depois acabou saindo até uma publicação lá do pessoal do HC, também sobre gestação e hepatite autoimune, e eu acho que seria legal a gente rever esse material, porque hoje em dia temos uma casuística bem maior que aquela lá. Doutora, o que a gente viu hoje, a gente já achou uma paciente com hepatite, até comentei com a Bruna, não sei se a Bruna está aí, que é uma paciente que estava com uma gestação hepatite autoimune já, porque a gente está fazendo a paciente. É, eu acho que esse é um subproduto desse levantamento que vocês estão fazendo, podia olhar isso em todas as pacientes. Não sei se a Edmundo vai lembrar aqui, para quem não sabe, a Edmundo foi meu chefe, tá? Na residência. Ele está aí ainda? Edmundo, você lembra das gravidezes que a gente teve no ambulatório? Mais ou menos, não sei se é essa que você vai falar. É uma menina que tinha 1,50m, mais ou menos, tinha hepatite autoimune, já hipertensão portal, varizes, ela teve uns dois ou três abortamentos para depois engravidar. Engravidou, teve neném gêmeos. Eu lembro disso. era uma que era apaixonada por você. Conceição, ainda lembro o nome dela. O risco de sangramento aumenta muito durante a gestação, porque há uma sobrecarga de volume pela própria alteração hormonal, então, a chance de complicar, sobretudo, essas cirróticas, aumenta muito o risco de descompensação. Na verdade, não é porque é hepatite autoimune, é porque ela é cirrótica, ela é cirrótica com hipertensão porta, vai dobrar o volume plasmático dela na preneise, então, o volume aumentado aumenta o fluxo, aumenta a chance de, aumenta a pressão e aumenta a chance de descompensação. A gente já sabia tanto que a gente falava para ela que era um risco muito grande. Inclusive, tem um artigo de um cara que escreve muito gravidez e fígado, e ele tem uma frase que é muito interessante, eu gosto muito dessa frase, que ele diz que todas as vezes que uma paciente cirrótica quer engravidar, quer ter filho, ele fala assim, olha, é lindo, a gente entende o seu desejo, mas pense bem, a criança pode nascer, aí ela nasce, mas fica sem a mãe. É meio cruel, mas é uma frase uma frase de impacto, né, pense bem que criança pode ficar sem a mãe, é verdade, né, porque para criança também tem problema, mas tem mais problema para a mãe. E tem um detalhe, porque essas doentes como são cirróticas, elas têm mais dificuldade para engravidar, porque muitas vezes tem a menorréia secundária pela própria cirrose, essa coisa toda. Se a gente for pegar isso em histosomótica, que acomete geralmente pessoas mais jovens, adolescente e adulto jovem e que não tem insuficiência hepática, tem a hipertensão portal, então engravida facilmente, então pega a moça de 20 anos, 20 e poucos anos, é sem casada, que o sonho da vida dela é ter um filho. E é super complicado, porque ela não tem insuficiência hepática, então ela engravida muito mais fácil, mas ela tem hipertensão portal, e a hipertensão portal é decorrente também do hiperfluxo, da vesclênica. Então complica tudo, essas doenças a gente tem muita dificuldade aqui, a gente está levantando aqui também para ver, mas por não ter insuficiência hepática, a evolução da gestação, quando a gente controla sobretudo com endoscopia e tal, com o risco de sangramento e coisa, a evolução não é tão ruim como é numa cirrótica. Agora, na hepatite autoimune, a gente acha que a asa é afrodisíaca, sabe? Que ela dá um certo desejo, que não é possível. Elas tomam asa, elas ficam com esse desejo de engravidar, uma coisa impressionante. Então por isso que essa doente de Fábio era apaixonada por ele. Pois é, deve ser. Tomava asa? Tomava. Então está feito o diagnóstico. Podemos seguir? Vamos lá. Eu só queria, tinha uma pergunta aqui, gente, eu peguei o caso andando, mas assim, vocês acham que ela pode ter piorado dessa citopenia, simplesmente, porque ela, pelo que eu vi aqui, ela abortou na décima semana, né? Eu fiquei aqui me perguntando quão grande teria sido essa hipervolemia com dez semanas de estação para causar, enfim, já que ela é uma hipertensa porta importante e tal, um aumento muito significativo desse hiperesplenismo e piorar essa citopenia dela. Vocês acham que pode ter alguma relação? Alguma experiência? Eu não sei a respeito. Eu acho menos provável, né, Patrícia, que ela tenha aumentado o volume de tal forma para descompensar desse jeito, né? Acho que em alguma coisa ela descompensou, sim, mas dava a impressão de que tinha uma outra coisa, né? Que não era só a doença hepática descompensando. Então, essa dúvida foi o que permeou a cabeça aí dos hematos, né? Eles ficaram... Foi bem engraçado isso, porque eu me lembro que eles diziam... Eu dizia para eles, gente, eu acho que esse problema está mais para vocês do que para nós hepatologistas. e jogava no colo do hemato, porque, assim, eu nunca tinha visto, mas tudo bem, eu sou bem mais nova do que o professor Eduardo, do que o Fábio Marinho, do que o Edir Mônio. Eu sou uma mocinha ainda, então não tenho tempo ainda para ter visto um caso desse jeito, né? Mas... Não tem nem cabelo branco, né? Imagino. Não, não tenho. Está tudo pintado. Doutora Ivonete, Nenhum, né, Ivo? Nenhum! Tudo pintado. Viu, doutora Ivonete? Posso falar? Eu concordo com a senhora. Dez semanas... Não me chama de senhora, não, Rodrigo. Acabei de dizer que eu estou mocinha. Poxa. Tá bom. Com a senhorita. Não, porque dez semanas não é o período aí para ela começar a fazer hipervolemia, né? É do segundo trimestre de gestação para frente, né? Quer dizer, da metade da gestação para frente, para você ter uma hipervolemia, pelo menos para descompensar, não descompensar, mas fazer uma leucopenia distributiva por hipervolemia ou até mesmo uma plaquetopenia fisiológica da gestação. Então, com dez semanas, não, eu não posso pensar lá com o hemato, lá, ela internada, eu não poderia pensar nisso, não. Eu acho que naquela ocasião, como ela fez várias infecções, acho que a síndrome emafagocítica e a doença nifoproliferativa eram os diagnósticos que estavam mais pululando na cabeça dos médicos que acompanhavam naquela ocasião. Mas eu acho que talvez tenha sido a hemorragia digestiva, o fator precipitante, né? Um evento tão importante no início de uma gravidez, eu acho que pode ter sido o que a gente vê, geralmente, né? Um evento abdominal, um abdômen agudo, a maioria das vezes que os pacientes abortam, né? Acho, não sei se teria alguma coisa a ver com a doença ou simplesmente com essa com essa hemorragia digestiva que ela teve. Uma reprodução toda hemodinâmica e tudo. O abortamento, você diz, né? É, o abortamento. E a hemorragia digestiva alta uma semana antes, né? Um luto de meses. Duas semaninhas. Na verdade, foi mais ou menos um mês antes dessa descompensação toda, até ela ter descoberto a gravidez. Foram duas semanas, exatamente. Mas eu acho que o que a Patrícia está questionando é ainda quantos pacientes cirróticos a gente já viu descompensar, né? Mesmo hemorragia varicose, mas a ponto de fazer um sequestro de plaqueta. Eu acho que é isso que a Patrícia pontuou aqui, né? Eu quis dizer como um fator a mais. Eu acho que pelo... Desculpa, Ivo. Não, o que eu quis dizer é como sendo um fator a mais. Quer dizer, pelo que eu vi, é uma paciente que tem uma série de fatores, né? Tem uso de drogas, ela já tinha um baço muito grande, eu não entendi se ela tinha ou não diagnóstico de somose, porque eu entrei meio na metade da apresentação, tá? Mas um baço enorme, né? Um baço enorme que eu não entendi se ele já estava no começo ou não. E aí a minha questão era essa, porque 10 semanas é pouco tempo ainda para uma paciente ter uma hipervolemia, né? Mas se num contexto de sangramento, redistribuição de volume, piora da função e tudo mais, isso poderia ter sido um fator que contribuiria, mas não creio mesmo que seria o único fator, né? Apesar dela não ser citosomótica, ela tem uma esplenomegalia gigante. Então ela se comporta, a hipertensão portal dela deve ter aumento da resistência por conta da hepatite autoimune no fígado e deve ter também o hiperfluxo por conta da própria esplenomegalia gigante. Então, eu sei que 10 semanas é muito pouco para ter uma sobrecarga de volume na gestação, é muito no início. Mas talvez ela estivesse no borderline, na hora que começou a aumentar a volemia da gestação, própria da gestação, tenha sido suficiente para desencadear, aumentar a pressão portal e desencadear todo esse fenômeno catastrófico que veio e que eu acho que eu concordo com a Eduard que combinou com o aborto do próprio sangramento. Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui, justamente nessa internação, como eu tinha falado, foi feita novamente toda a investigação midular dessa paciente, então foi realizado um novo mielograma no dia 6 de junho. esse mielo, ele mostrava, então, uma hipercelularidade global com uma presença de 22% de células imaturas, indiferenciadas da série limpopasmocitária. Células essas que tinham citoplasma vasofílico nucleolobado, um núcleo irregular, com cromatina pouco condensada e frequentes agrupamentos dessas células. A imunofenotipagem, ela indicava que, para a gente, também foi, então, observado uma população linfóide anômala, correspondendo a 11,3% do total celular, que apresentava a expressão dos marcadores T, CD2, CD3 e CD7, e NK, CD16 e CD56. Havendo também a expressão do TCR gama delta, é sugestivo, então, de um linfoma T hepatisplênico como uma das hipóteses diagnósticas a ser considerada. O Perla. Diga. Desculpa te atrapalhar, mas volta ali a imunofenotipagem, porque ela está dizendo que a população clonal é B, né? Não T. É, ele coloca aqui a população de células linfóides B anômalas, é. Aqui ele coloca dessa maneira. Mas ele põe B, mas os marcadores são todos marcadores T. É, tá. Exato. CD2, CD3, 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 né? Exatamente, CD3. Você tem a negação aí. Exatamente, a negação é que foi errada, na verdade, mas é que eu ia se ver com a mensagem que os marcadores na verdade eram como... Exatamente, os marcadores são de T, e aí tem o TCR gama delta, que ele pesquisou, né? Aí, eu acho que ele digitou errado. É, tem alguns errinhos de digitação aqui, se a gente for ver. Tá. Tá? Obrigado, obrigado. Aqui, na biópsia, né, de medula óssea, a gente, o que foi observado também era uma medula com 70 a 80% de celularidade, uma presença de infiltrado em estromal linfoplasmicitário com predomínio de linfócitos pequenos a médios, alguns com caromegalia por vezes binucleados, com irregularidade de carioteca e presença de macronucléus. Coloração de reticulina evidencial no moderado a fibrose perivascular, MF2, quadro compatível com doença linfoproliferativa, devendo ser complementado com a imuno estoquímica. e a imuno, ela veio, então, a positiva, né, com a expressão CD3, CD5 negativo, a CD18, desculpa, a CD138 e a mieloperoxidase CD71 positivos, todo compatível também com a doença linfoproliferativa de células T. Já tinha, então, sido programada a esplanectomia, que foi feita quatro dias depois desses exames de medula. Na microscopia, foi feita a esplanectomia e a biópsia hepática, né, durante a cirurgia. Na microscopia, o fígado foi descrito como com arquitetura hepática nodular, infiltrado e sinusoidal de células atípicas com características linfóides e um baço com congestão de polpa vermelha, hipoplasia da polpa branca, uma suspeita de presença de células atípicas simuzoidais e um hemispênico negativo para neoplasia. A imunistoquímica mostrou também... Perla? Diga, diga. Perla, deixa os hematos opinarem antes da imuno. Falarem um pouco desse... essa micro aí, Rodrigo, do baço. deixa para o patologista. Caio! Vamos lá, Caio! Como hemato, assim, minha relis opinião, aí o colega complementa, mas assim, existe uma infiltração, né, pelo que eu vejo, de fígado, base... Infiltração sinusoidal, né? Isso que é... Sinusoidal, que chama bastante atenção, e de linfócitos T, né? Algo bem característico, né? É Paulo, né? É Paulo, Caio, desculpa. Porque em termos de fígado aí, a gente não viu da doença que a gente vinha tratando, nós não vimos grandes coisas, né? Então, parece que o fígado todo é infiltrado, é isso que chama atenção para a gente. Uma infiltração sinusoidal, é... No baço também, né, Caio? Pega a polpa vermelha, dá a impressão que pega bem a parte vermelha mesmo da polpa vermelha com essa infiltração sinusoidal. Praticamente, só tem tumor, parece que o fígado só pegaram o tumor mesmo. Exato. É uma infiltração difusa, né? E esses achados do baço, Caio, eles são compatíveis então com... É o envolvimento da doença, né? Linfoma e papisplênico. Você vê esse aspecto morfológico de infiltração sinusoidal dos dois, né? E o acometimento da medula, que também é altamente esperado. Sugestivo, né? Caio, esse linfoma, você associaria a ele com o imunossupressor? Sim, senhor. Eu não vejo a mato, né? Mas dei uma estudada. Eles falam que até 20% desse tipo de linfoma está associado com uma imunossupressão crônica, né? Quantos por cento, Caio? 20%. 20%. Principalmente asa. Posição a asa. Nossa, não é tão baixa assim, não, né? 20%? Achei que era mais baixa. 20%. O problema é explicar os 75%, né, Caio? E é super raro, né? Muito raro. bem raro. Bem raro. Eu nunca vi, na verdade. Eu nunca vi, na minha residência, eu nunca cheguei a pegar um. Eu peguei um no hospital do RIM, era um transplantado animal, obviamente. Caso muito bonito também. Foi mais fácil porque não tinha hipertensão. Não, acho que ele era, tinha uma, já tinha antecedente de cirrose tratada por vírus, transplantou e depois evoluiu com piora da esplenomegalia, enfim, era um hepatosplênico gama delta, um hepatosplênico T gama delta. E, Rodrigo, Oi, doutora. A gente usa muito as antioprina, né, praticamente quase 100% dos nossos pacientes com hepatite autoimune e usa durante muito tempo. O que que você sugere, se é que você sugere que a gente faça, é, se sugere, se vale a pena, né, e se tem algum marcador precoce pra gente fazer esse diagnóstico de uma complicação com o linfoma. Eu aproveitando, posso aproveitar aqui, tem algum papel relevante de mutação de JAK2 nesses pacientes? Pra gente pensar, não, né? Não tem nada, não é o terreno fértil. Não, não, não. É o outro capítulo da hemato, nas neoplasias mieloproliferativas crônicas, de hiperproliferação, enfim, na série mieloide. Granulócito, basófilo, monócito. E o que que tem pra fazer nesses pacientes, então, pra acompanhamento, assim? Então, respondendo a pergunta de vocês, da professora Lúcia, professora, assim, o que eu fui rever de literatura, né, a gente tá falando de um terreno extremamente de uma doença extremamente rara, assim, só dando uma contextualizada, a gente tem, é um linfoma não-hodic, né, eles são divididos nas neoplasias linfopoliferativas, então, você tem o não-hodic, B ou T, NK, esse daí é um linfoma T, né, e o linfoma rodic. Os linfoma não-hodic é 4% de todos os cânceres, né, vai confirmando aí, Caio, se eu estiver falando abobrinho. Os não-hodic são 4%, somente 4% de todos os cânceres aí de uma população, de um estudo aí norte-americano e população europeia. O linfoma T hepatosplênico, gama-delta, ele é menos de 1% dos linfomas T. Quando se fala em linfoma não-hodic, do B e do T, o T é aproximadamente 15% dos linfomas não-hodic. Quando você fala do T, ele é menos de 1% desses linfomas menos de 1%, desculpa, desses linfomas T. Então, é uma doença extremamente rara, né, extremamente rara. O que eu achei estudando e vendo aí a literatura, o que se tem é relato de caso, revisão de série, um relato de série de casos, né, eu não consigo assim, até responder essa pergunta, acho que pra senhora, o que a gente poderia fazer pra fazer um rastreio, né, ah, eu vou fazer exame XYZ pra que a gente possa pegar esse paciente numa 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 fase inicial, enfim, tentar prevenir. E é um entorno bem agressivo também, né? E é super agressivo, é sobre, a mediana de sobrevida é de 2 anos, a maioria abaixo de 1 ano. Meses, né? Então, assim, é bastante complicado, né? É um pouco diferente do, no contexto de imunossupressão das doenças linfo-proliferativas pós-transplante, que naquele, que tá muito, assim, esse linfoma T-hepato-esplênico tem associação zero com o EBV, nenhuma associação com o EBV. Fazendo um paralelo lá nos PTLDs, que são as doenças linfo-proliferativas pós-transplante, eles estão bastante associados ao EBV, né, são EBV-driven, e nos pacientes soronegativos, no momento do transplante pra mononucleose, você pode ir acompanhando esses pacientes com PCR pra EBV. Então, se no sangue periférico você tem uma carga viral que é negativa, isso começa a aumentar, então isso pode acender aí essa luz, como a senhora perguntou, talvez seria um dos exames, opa, eu vou ficar mais esperto, que paciente pode vir a ter um PTLD, enfim. Também, o que que eu faço com isso, né, ah, eu vou diminuir a imunossupressão, é possível? Qual é o risco imunológico desse paciente? Se eu diminuir a imunossupressão, ele vai perder o enxerto? É complicado, mas pelo menos você vai ficar mais em cima. E nos PTLDs a gente não vê também tanto o linfoma T, né, como, como, como esse que a gente tá discutindo, e, lógico, eles são agressivos, a maioria são linfomas agressivos, mas são B, e você tem um certo tempo aí entre o diagnóstico e o tratamento. Esse linfoma T hepatosplênico, ele é muito agressivo, né, dois anos é a sobrevida máxima, assim, e, assim, há relato que você faz a quimioterapia, o paciente responde, mas é aquele efeito sanfona. Parou a quimioterapia, volta tudo e morre, né, então, assim, é bem complicado. Rodrigo, uma questão, esse paciente, a esplenomegalia, ela começar a aumentar muito rapidamente, poderia ser um sinal que a gente, pra gente ficar mais atento? Certamente, né? Talvez fosse o que a gente tem de a mão, né? É o mais, é o mais importante. O que que se vê nesse linfoma, né, Caio? Ele é um linfoma basicamente extranudal, ou seja, é medula, baço-fígado. Eu não tenho adenomegalia, é característica clássica, né? Eu não tenho adenomegalia, eu só tenho, realmente, infiltração de fígado, do baço, e da medula, uma infiltração difusa, de padrão sinusoidal, então, justamente, é isso, né? Você, esse baço cresce desproporcionalmente aquilo que vocês esperam, né? Eu brinco, a gente discute, eu discuto com o hepatologista, né? Ó, você acha que esse baço aí tá condizente com a hipertensão portal, ou tem que investigar alguma coisa, né? Enfim, essa menina também complicou, né? Porque parece que no finalzinho ali aconteceu toda essa pancitopenia, mas parece que houve piora também da hipertensão portal, e aí a gestação, então, virou um saco de gato, né? Realmente uma coisa, uma situação, um quadro clínico bem grave e difícil pra fazer o diagnóstico. Mas eu acho que sim, né? Por isso que eu falo sempre, a evolução, né? Das coisas é muito importante. É uma esplenomegalia desproporcional à hipertensão portal, aquilo que vocês imaginam, a gente tem que pensar que tem alguma coisa associada, né? E esse quadro do linfoma T hepatisplênico é muito característico, né? Esplenomegalia sempre, hepatomegalia muitas vezes, infiltração de medula óssea praticamente em todos os casos, né? Que por isso que eu brinquei lá, você não precisa fazer esplanectomia, né? Até você nem deve, né? Fazer a esplanectomia pra dar o diagnóstico, que mais de 95% dos casos tem infiltração de medula. Você consegue pegar pela biópsia de medula. Obrigada. Esse diagnóstico a gente costuma sempre fazer, né? De achar que a gente vai encontrar os linfomas nesses pacientes e também nos pacientes estossomóticos, né, Fábio? De mundo. Existiria uma maior possibilidade de encontrar esses linfomas? De mundo tem um orientador de algumas teses em relação a isso. Não sei se ele ainda está presente aí. Tô. Tem uma relação, Eduardo. Com linfoma de célula B tem uma relação linfoma primário de baço. Por um por uma hiperestimulação do próprio estossoma, uma hiperestimulação imunológica e que termina aparecendo um linfoma no no baço primário e muitas vezes o diagnóstico não é feito antes, só depois da esplanectomia. Quando se corta, se tira o baço, às vezes, por conta da hiperestimulação portal, como tratamento da hiperestimulação portal, e aí o patologista vai avaliar o baço e encontra um linfoma e tal, sem que não tenha muita repercussão clínica antes. Mas existe, é um percentual pequeno, se fala em menos de 5% dos casos, mas a gente tem uma série, tem umas duas publicações com linfoma de célula B em baço, primário de baço, relacionada à estrosomose. Não só aqui em Recife, mas tem, eu acho que uns estudos também, umas coisas da Bahia e do Egito, também tem na literatura alguma coisa sobre isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Rodrigo, já que eu estou aqui falando. Você acha que esse linfoma que ele teve foi relacionado à azetioprina? Você veria alguma relação daquela suspensão inicial e troca para o microfenolato e depois a reexposição novamente à azetioprina? Não, então, de novo, essa é a pergunta do milhão, tem um estudo aqui que eu vi, que é um estudo holandês, que eles têm um banco de dados de biópsias, de anatomia patológica, então eles foram lá e estudaram todos os resultados, viram todos os resultados de biópsias de 13 anos, de 95 a, deixa eu ver, isso, de 95 a 2008 e eles viram, na verdade, que não tinha, eles, né, durante esses 13 anos aí desse banco de dados, eles acharam 12 pacientes com linfoma hepatosplênico, né, linfoma T e somente três deles estavam associados, eram, era associada, era alguma circunstância de imunossupressão, um, era uma mulher com linfoma de Hodgkin, nem tinha asatioprina na jogada, micofenolato, nada disso, nenhum imunossupressor só da químio, né, o outro paciente usava, era, tinha uma psoríase, era uma mulher e o outro paciente era doença de Crohn, que usava esse do Crohn, isso, e um paciente com Crohn, então de 12 pacientes que eles acharam com linfoma T hepatosplênico em 13 anos, três estavam associados com imunossupressão, sendo que somente dois deles, um tinha asa e o outro usava MTX. Então você saber se realmente, eu acho que nesse caso, bem pelo contrário, né, ela usou asa, aí ficou há um bom tempo com o micofenolato e foi uma reintrodução curta, né, você vê esse acometimento, assim, pós-exposição aí a imunossupressor em torno de cinco anos, é uma média que a literatura fala para aparecimento desse linfoma. Mas como esse estudo mostrou aqui, eles viram do outro lado, né, eles pegaram lá um banco de dados da anatomia patológica e não teve essa correlação, né, então será que a doença de base em si, por exemplo, ela é uma hepatite autoimune, que a gente sabe que também as doenças autoimunes estão mais associadas às doenças linfoproliferativas por si só, já seria um fator de risco, né, poderia ser a asa tioprina com um mecanismo de carcinogênese também bem indeterminado, não lembra de novo, né, não é associado ao vírus, ao EBV, né, o vírus da mononucleose, então são, tem dados bastante, assim, até controversos, digamos assim, a outra coisa, será que é um, foi um linfoma de novo, né, alguma coisa nova, aleatória, alguma coisa genética, desculpa, um linfoma aleatório ou acaso, né, sem relação com, nem com a doença de base ou com a, com o uso de imunossupressor, acho que frente à raridade, né, a raridade da, da, da doença que a gente tá falando, é, é, é bastante complicado você pensar que, sim, tá associado a, a, a uma circunstância, né, num paciente num quadro clínico em imunossupressão, mas lembrando de novo, três quartos desse linfoma, né, aproximadamente aí 75%, não tá associado, são pacientes imunocompetentes, né, então, tem vários relatos de caso, acho que vocês sabem melhor do que eu, em relação às doenças inflamatórias intestinais, né, que até se imputou aí a linfoma T, a patroxplênica, o uso dos anti-TNF, infliximab, e depois viu que a imensa maioria desses pacientes ou usava asa, ou usava metotrexato, e, ou nem usava anti-TNF, então, né, que tem essas, essas, essas nuances aí, sabe, mas nesse caso específico, ela usou asa no passado, depois usou o micofenolato, a reintrodução por curto período, eu creio, assim, só botar na, a culpa na asa tioprina, né, Só uma vez. Mas, mas é relatado, sim. Ô, Rodrigo, você tá me ouvindo? Oi, Gama. Oi. O Gama, você fala que, você fala Gama, não fala, doutor Gama. Porque nós fomos com a mesma geração, Ivonete. Eu acho isso absurdo. É porque ele é o Gama mais jovem, Ivonete. Como assim, que ele é mais jovem? Nem cabelo tem, olha só, Rodrigo. E, Rodrigo, agora que eu percebi que você é o marido da Crisinha, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Oi, Gama. Eu tava, esse assunto, eu acho que é bastante atual, interessante, é o seguinte, eu tava revendo esse linfoma hepatospleno de célula mais T, e aí, como você tinha dito, é extremamente raro, de fato, até 2013, né, havia 100 casos relatados na literatura, né, mas o que me chama atenção em relação às antioprinas é que tem um artigo 2019, e é, que ele fala sobre imunossupressão da hepatite autoimune, e aí ele chama, o título é, até quando e a quem se deve suspender a imunossupressão, né, e ele vai discorrendo ao longo do artigo, e lá na penúltima página ele fala sobre o risco de malignidade em uso prolongado de imunossupressores não corticoide na hepatite autoimune, e ele, precisamente, ele fala em relação à azateoprina, e ele diz que, comparando com, né, os cânceres extrahepáticos, né, em pacientes com a hepatite autoimune, a azateoprina tem aumentado o número desses casos quando comparado à população geral, e aí ele diz, exatamente, a respeito do linfoma hepatosplênico de células T, e ele chama a atenção de que esse risco aumenta a partir do oitavo, décimo ano de uso continuado da azateoprina. Um aspecto que eu acho que é interessante ver em relação a essa questão temporal, e aí quando a doutora Lúcia perguntou o que se pode fazer, né, eu acho que o que se pode fazer é principalmente ficar atento a partir desse momento do ponto de vista clínico em relação a esses pacientes. examinar o agrone sempre para ver por que esse baço está progredindo de forma desproporcional e não relacionada a uma hipertensão mortal, por que aquele holograma mudou os parâmetros ali de leucopenia, o que tem ali em termos de, você disse muito bem lá atrás que a leucopenia do hiperexplenismo ela é distributiva, se a gente olhar para cada célula daquela e observar que é uma leucopenia mais seletiva, eu acho que esse olhar do hepatologista tem que mudar e melhorar um pouco em relação a essa visão do paciente em uso de imunossupressão nesse contexto aí da hepatite autoimune. Mas também eu acho que tem que se examinar todas as cadenas gregornais apesar desse glufoma não pulsar com esplenomegalia periférica, né, é doença do fígado do barço em 70% a 100% da medula óssea, eu acho que a partir de um momento a luz vermelha deve se acender e esse exame clínico deve ser mais apurado, olhar bem esse hemograma eu acho que tem que ser um papel nosso, né, e aí na suspeição pedir socorro ao... Não, é perfeito. Eu vi aqui alguma... um relato de série de casos, eles põem uma mediana para início do aparecimento de lefoma um pouquinho mais curta, Gama, em torno de 5 anos para o aparecimento do linfoma, do uso de imunossupressor. Tá. Eu espero contar uma coisa, eu digo agora que você falou uns 5 anos, num outro contexto, não sei se você já viu, eu estava vendo um paciente num outro contexto de neuromirite ótica com 6 anos de uso de azotioprina que começou a fazer uma... 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 um aumento de... hepático. Enfim, uma das suspeitas do neuro é que pela imunossupressão esteja fazendo algum tipo de... de... neoplasia e a hipótese dele é exatamente essa, por muita coincidência. Então, uma pergunta é assim, você acha que a biópsia de medula é suficiente ou depende do estágio do estadio para fazer o diagnóstico? Na verdade, assim, nesse contexto é que você não sabe quando que é um linfoma T, hepatisplênico ou não, né? Se for um linfoma B, a maioria, enfim, não a maioria, mas muitos não infiltram a medula, né? Então, você esperar que se faça uma biópsia de medula. Na verdade, assim, é o valor preditivo positivo do exame, o negativo não exclui, né? Vindo uma medula positiva com infiltração, ok, facilitou. Vindo negativa, prossegue-se a investigação. Eu acho que a biópsia de medula ajuda porque é um mais fácil acesso, menos invasivo e mais nesse sentido. Mas, principalmente, nos linfomas B, pode ter uma medula não infiltrada, né? Então, chama a atenção também deste linfoma sempre a esplenomegalia, né? Como dessa paciente, é uma esplenomegalia de grande monta, também hepatomegalia, né? E não ter adenomegalia, né? Quando você pensa em linfoma, você pensa a gângrio, né? Neste caso, não. Ok. E a outra pergunta era pra Perla, eu acho que eu perdi, não sei, Perla. Ela teve em algum momento um diagnóstico histológico de autoimune? Acho que eu pulei. Histológico, não. Ela nunca chegou a ser feita biópsia hepática, porque ela, desde o início do quadro, ela já tinha uma plaquetopenia, ela já tinha o hiperesplenismo, né? Já tinha uma hipertensão portal importante. Então, o diagnóstico foi mais baseado em dados clínicos e laboratoriais, realmente. Eu botei no... Oi. Oi, Perla colocou lá o diagnóstico diferencial síndrome hemofagocítica, essa síndrome hemofagocítica, na verdade, ela seria, ela continuaria sendo um diagnóstico secundário e a própria neoplasia poderia ser um fator gatilho pra explicar essa síndrome. Exatamente. Tanto é que você pode ter aí síndrome hemofagocítica secundária à linfoproliferativa, né? Sim, sim. Aí teria que ver também pra pensar em síndrome hemofagocítica, triglicerídeo, fibrinogênio, enfim, fibrinogênio deve estar abaixo por essa hipertensão portal, mas sei lá, piorou demais, né? Algumas coisas pra síndrome hemofagocítica. A medula, né? A própria medula com o macrófago em atividade, enfim. É, conservado. Mas uma, também, além dos triglicerídeos, a ferritina sobe muito. E a ferritina, desculpa isso, a ferritina estourada, né? Sim, sim, sim. Clássico. Eu omiti, mas estava uma ferritina normal. Oi? Eu omiti, mas estava uma ferritina normal. Ah, hemofagocítica muito pouco provável, né? Com ferritina normal, hemofagocítica praticamente impossível. Perfeito. Mas sim, Gama, é exatamente isso. Você poderia ter uma hemofagocítica simplesmente no contexto da autoimune com asa tioprina ou uma hemofagocítica associada à linfoproliferativa, tudo junto e misturado. Certo. Posso só fazer um comentário? Eu pus aqui no PubMed, né? Eu coloquei linfomateia hepatisplênico, gama delta, linfomateia hepatisplênico e hepatite autoimune. Eu encontrei no jornal americano de pediatria um relato de dois casos. Dois casos, dois adolescentes, também um com cinco anos de exposição, os dois com hepatite autoimune, obviamente, né? E os dois em uso de asa, depois de cinco e seis anos, evoluíram com linfomateia hepatisplênico. Para a raridade da coisa, né? Eles devem estar nesses... Gama. Oi, doutor. Continua, eu pensei que... Pode continuar. Não, eu estava falando esses dois devem estar nos cem casos descritos na literatura, né? Cabe-se do grupo. Você quer complementar, Fernanda? É, não. É que só para complementar a imunistroquímica da biópsia hepática, que... Deixa eu só colocar aqui tudo. Que mostrou justamente a expressão, né? De CD2, CD3, com o padrão ali de uma proliferação celular elevado pelo Q67. Também, tudo corroborando para o diagnóstico do linfoma de células de hepatisplênico, que é só para a gente estar concluindo aqui dos achados dos exames da paciente. Posso continuar? Sim. Então, vamos lá. Então, com o diagnóstico, foi indicado pela equipe de hematologia a quimioterapia para essa paciente, protocolo EPOC. Aqui, eu só coloquei a cola para os não-hematologistas. O que seria esse protocolo EPOC, né? A associação da etoposíde, priginizona, vincristina, ciclofosfamida e doxorubicina a cada 21 dias. E, durante esses ciclos da quimio, ela apresentou as complicações que a gente já esperava que ela apresentasse mesmo, como neutropenia febril, mucosite, e uma neuropatia periférica leve em membros inferiores. Quando ela estava no intervalo entre quarto e quinto ciclo, foi repetida a biópsia de medula óssea. Nesse momento, veio como uma medula hipercelular, mas livre de infiltração por linfoma. O mielograma, um mês depois, mostrava uma redução do número de... da quantidade, né, de células linfóides, mas ainda mantendo 2,5% de células linfóides anômalas. O PET-CT também foi realizado durante o tratamento. Não mostrava nenhuma captação anormal. Eram achados inespecíficos como foco e podência em leito de fenectomia, em contato com o fundo, provavelmente associado até ao próprio oceanoacrilato. Aumento da atividade metabólica no esqueleto axial e appendicular, sendo questionado uma expansão medular ou faturismo e estimulantes. E, lógico, os sinais de uma hipotopatia crônica e da hipertensão portal. Foi, então, indicado, né, o transplante de medula óssea para essa paciente. Ela foi submetida ao transplante que o ador fosse o irmão 100% compatível em dezembro, agora, de 2019. Ela permaneceu internada por 75 dias com complicações como neutropenia febril, insuficiência renal aguda, com necessidade de diálise, inclusive, e a medula pegou, né, no dia 2 de janeiro, agora. E ela vem evoluindo clinicamente bem, mas é uma paciente que, durante esse período todo, inclusive, eu sempre falo isso com a doutora Ivonetti, que é impressionante, assim, o otimismo, né, e o amparo familiar, inclusive, que ela tem. então, que ela vem sempre sorridente, apesar de todos os problemas, ela vem sempre bem sorridente, otimista. Então, ela veio sem queixas na última consulta, agora, no final de julho, tinha realizado um mielograma recente com uma, mostrando uma hipercelularidade discreta de linfócitos B e T, sendo questionado como se seria apenas reacional ou infiltrado da neoplasia. E, dos exames laboratoriais, aqui, só mostrando um pouco a evolução dos exames dela, aqui em maio, na ocasião, né, da internação e toda a descompensação e diagnóstico do paciente, já em agosto, no início do tratamento quimioterápico e pós-spanectomia, ela foi evoluindo com uma melhora da parte do hemograma, né, melhora da anemia, dos leucócitos e plaquetas, lógico, esperado, mas com um aumento das transaminases e o que a gente vem observando também é que desde o momento do diagnóstico da doença proliferativa, ela vem apresentando um aumento das enzimas canaliculares, o que ela, até então, nunca tinha apresentado em exames prévios. Então, aqui, só falando do diagnóstico, vem apresentando a elevação das enzimas e novos questionamentos. O que, então, estaria causando esse aumento das enzimas canaliculares dessa paciente? Será que seria infiltração pelo linfoma? Será que seria medicamentoso? Ou, será que essa paciente estaria fazendo uma sobreposição, uma colangite biliar primária? A gente não pode esquecer que ela tinha um fã desde o início do diagnóstico com uma titulação de 1 para 160, padrão citoplasmático pontilhado reticulado. Aí, eu abro novamente para as discussões. Qual o esquema imunossupressor dela, Perla? No momento, ela não está fazendo nenhum esquema imunossupressor. Isso é um ponto importante aí a gente está ressaltando. Como ela passou por esse período todo de quimioterapia, estava fazendo corticoide, ainda estava vindo com doses mais elevadas de corticoide, a gente tinha optado por não estar fazendo o tratamento específico da hepatite autoimune nesse momento. Ela não evoluiu com nenhuma piora da função hepática nessa fase agora e ela já estava com uma carga de tratamento muito grande. Agora, no momento, ela está fazendo 5 miligramas só de prednisone. não está fazendo nenhum tratamento específico para hepatite. E, Perla, do ponto de vista do TMO, ela está usando alguma coisa, ciclosporina, para prevenção de GVHD, outra coisa de GVHD hepático também, né? Posso? Eu já te respondo isso em um segundo. Eu tenho aqui anotadinho, não me lembro. Ah, agora. Tomara que seja um GVHD hepático. É, também é um diagnóstico diferencial. Ela, no momento, não, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Está agora só com... E esse fã, doutora Maria Lúcia? Desculpa, o que foi? E esse fã, nós vamos valorizar, não valorizar? É, o fã citoplasmático pontilhado reticulado deixa a gente sempre com aquela pulga atrás da orelha, que pode ser expressão do ama, né? Mas, ele está longe de ser um achado que só aparece na colangite biliar primária. A gente tem outras hepatites autoimunes lá no... na nossa casuística que tem fã citoplasmático pontilhado reticulado e não tem nada de doença biliar associada, né? Eu acho que vale a pena aprofundar aqui a pesquisa com SP6, GP210, ver se ela tem algum outro marcador que seja mais específico de CBP. É apenas um alerta, assim, mas a hepatite autoimune por si só pode cursar com citoplasmático pontilhado reticulado. A senhora já está com sete meses pós-transplante e as enzimas persistentemente alteradas. Você faria uma biópsia? Pode voltar um pouquinho... Eu acho que ela deveria fazer uma biópsia. Com o fluxo de enzima, por favor. Aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse hemograma do dia de agosto já foi em cima, já foi depois da quimioterapia. Você tem algum hemograma entre a esplenectomia e antes de iniciar a QT? Como é que foi a resposta da retirada do baço, do ponto de vista hematológico? Então, aqui justamente foi esse de agosto quando ela começou a quimio, entendeu? Porque ela não começou imediatamente após a esplenectomia, até porque ela estava ainda em vigência de quadro infeccioso, eles optaram por estar controlando a infecção para depois estar entrando com a quimioterapia. Essa plaquetose aqui embaixo é provavelmente é pós-esplenectomia. Pós-esplenectomia, isso. Só ressaltando aqui o que o colega está falando, a esplenectomia, lembrando, não é tratamento para esse linfoma. A quimioterapia geralmente é uma quimioterapia que a gente chama mais agressiva, quimioterapia de resgate, esse poste é um esquema mais agressivo, não é o esquema habitual, porque e a pancitopenia está muito associada à infiltração medular. Lógico que tem a questão do hiperesplenismo, sim, óbvio, mas está muito associada também à infiltração medular pela doença. Tanto é que não mudou o hiperesplenismo dela e ela ficou doente e piorou a citopenia de forma abrupta. Eu acho que uma medula uma biópsia hepática aí vai cair bem, agora uma coisa que a gente vê nesses pacientes que faz esplenectomia por hipertensão portal, para tratar a hipertensão portal, é que muitas vezes esse doente tem circulação aberta, direita e esquerda, ela tinha varíze de esôfago, ela sangrou, ela deve ter um monte de colateral da porta para ásicos ou para a cava inferior sem passar pelo fígado. Na hora que tira o baço, você tira muito o componente esplênico do território portal, você faz hipofluxo e às vezes você pode aumentar um pouco a enzima canalicular como ela tem, a gente vê muito isso pós-esplenectomia em estosomótica e aumenta a gama GT por conta desse hipofluxo. O fluxo pouco que está indo da mesentérica inferior e da superior está sendo desviado pela circulação colateral porta sistêmica. Então, eventualmente, agora, só uma biópsia que poderia dizer alguma coisa nesse sentido do ponto de vista de até de um pouco de isquemia, de viabilidade, coisa, para aumentar a gama GT. O bom trombose portal também lembrar disso, né? Porque esse paciente pode desenvolver trombose portal depois da esplenectomia, né? O trombose importa, bem lembrado, em cerca de 33% de um terço dos casos. Só para lembrar que mesmo antes aqui da esplenectomia, ela já estava evoluindo com esse aumento dozinhozinhos, né? Aqui é esse exame de maio. Rodrigo, tem exame laboratorial para... Oi, GVHD? Exame laboratorial? Não. É biópsia, né? Eu não sei se faz sentido para vocês a GVHD aí, né? O perfil hepático, mas a gente... Geralmente a gente vê com padrão colestático, né? Enfim, eu não sei se faria sentido para vocês essa hipótese. E costuma ser só no órgão ou às vezes é mais sistêmica? Pode ser sistêmica, mas pode ser só pode ser só hepática, só de trato gastrointestinal, só de pele. Pode sim, ainda mais agora que ela está numa fase que ela tirou... Provavelmente ela deveria estar com alguma profilaxia, geralmente fica com ciclosporina, né? É. E agora ela está sem nada, já passou do D mais 100 dela. E... É estranho também você pensar na reativação, né? Não sei o que vocês estão pensando, mas pensar na reativação da doença autoimune dela, porque ela fez um transplante halogênico, teoricamente o sistema imunológico dela está todo do irmão, né? É, até por esse momento não tinha sido prioridade de nós estar entrando com um tratamento específico para a hepatite autoimune, pensando exatamente dessa maneira. É, eu acho que a biópsia está bem indicada, porque nós levantamos aqui vários diagnósticos diferenciais, né? Então, eu acho que seria interessante fazer. Ela agora tem condições clínicas de coagulação e tudo mais que permitem, né? Eu faria. Rodrigo, a própria infiltração pelo linfoma, porque talvez ela não esteja ainda remitida completamente, creio eu, né? Sim. Então, será que uma infiltração ainda hepática não poderia levar essas alterações? O que sobrou ainda, né, de doença? Na verdade, a impressão que dá, me corrijam, ela mudou o padrão, né? Ela tinha melhorado e começou uma piora, isso? Da parte hepática, né? Em termos da parte hepática, o que a gente vem observando... De laboratório. É, aumento discreto ali das transaminadas, mas esse predomínio é das canaliculares, desculpa. Em termos de função, ela estabilizou ali a função hepática dela, o tempo de atividade protromina até melhorou um pouquinho, eu não tenho, infelizmente, aqui a avaliação da albumina, mas ela não teve mais descompensação em acite, nada disso. Nossa, é super difícil, né? Eu concordo com a professora Lúcia, eu falei uma biópsia que pode ser tudo aí, né? Eu acho que talvez o menos provável pelo fato do TMO halogênico seria a reativação da doença autoimune dela. Concordo com a doutora Ivonetti, poderia ser aí o início de uma infiltração, uma recidiva do linfoma? Poderia. Aí eu acho que pra isso teria que trabalhar em conjunto, de novo, refazer os exames da medula, biópsia, ver se tá limpa essa biópsia, né? Tem artifícios também, você pode fazer um quimerismo na medula pra ver se tem quimera completa, quimera mista, pra ver se, pra você pensar, ah, não, realmente aqui são células do doador, né? Então, com certeza, o efeito graft versus leuquímia aí do enxerto contra a doença, né? Tá sendo preponderante, a chance de uma recaída, uma recidiva do linfoma é menor. Eu trabalhei em todas essas frentes, e poderia ser, doutor Ivonetti, voltando aí à doença, mas aí a gente poderia ver outras coisas também, né? Pra gente pensar mais ou menos nessa hipótese. Acho que faltariam dados, mas acho que a biópsia hepática era boa, hein? Gustavo tá perguntando se poderia estar associada à quimioterapia. Já passou muito tempo, né? Eu acho que não... Eu acho que não faz muito sentido agora ela tá apresentando isso, né? Já foi. Porque a quimio foi quando aí que começou a quimio direito? Foi em agosto ou dezembro. É, e ela fez em janeiro, né, pro TMO existe um condicionamento, né? Um regime de condicionamento que vai quimioterápico, imunossupressor também. Porque você vê que ela aumentou mesmo durante a quimio, né? Depois, agora que ela vem caindo. Embora a fosfatase agora é a mais alta que ela já teve, né? Não tá muito junto com a gama GT, né? Estranho, né? É. Eu acho que... É, alguma coisa que ela meio que já tinha antes, mas inverteu um pouco o padrão, né? Antes ela tinha mais gama GT, agora tem mais fosfatase. Eu acho que tá indicado, porque nós temos essa história o tal do citoplasmático reticulado. Temos a possibilidade de ser o GVHD, temos a possibilidade de ser ainda infiltração da própria doença, temos a possibilidade de ser resquício de droga, enfim. É uma biópsia que pode esclarecer bastante coisa aqui. Gama, Gama, essa é aquela paciente que tem a fotinho dando tchau pra você? Fazendo químio lá no no paulistano? Não ligou o seu som, não. Não, doutor Eduardo. Aquela era um linfoma Rodic, celularidade mista e que tá em plena remissão. Estadio 3B. E que tá em remissão. Aquela tinha linfododomegalia, febre de mais de 12 meses de evolução e posteriormente fez uma doença acima e abaixo do diafragma, mas agora ela tá em plena remissão. Rodrigo, sua participação foi demais, viu? Discutimos muito, aprendemos muito. É isso aí. Muito legal. Muito bom. Nossa, você nem fale. Ela justamente, então, o que foi feito nesse primeiro momento? Imagina, eu que aprendi. Foi muito bom, Rodrigo, obrigado, viu? Eu que aprendi, imagina, eu que agradeço. É excelente. Eu que agradeço vocês. Rodrigo. Oi, Gama. Gama? Voltando lá atrás. Volta. casinho fácil, hein? Pelo amor de Jesus, você é louco? Você é louco? Só Jesus na causa. Rodrigo. Oi, Gama. As síndromes mielodisplásicas associadas à terapêutica, a asatioprina tem um papel relevante? Ah, aí é outro departamento, né? Sim, 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 sim. Já mais bem documentado e tudo mais, sim. Então, inclusive com alterações clonais relacionadas à medicação, né? Sim. Então, naquele momento, antes de tudo, é uma pancitopenia associada ao uso prolongado de asatioprina. Um dos diagnósticos diferenciais poderia ser uma síndrome mielodisplásica associada à terapêutica. E aí, o mielograma, e depois... Até mesmo uma leucemia aguda mesmo, né? Poderia. Poderia vir uma sequência de uma síndrome mielodisplásica. Perfeito. Sim. Bem levantado, Gama. Perfeito. Exato. É a única coisa, de novo, que sempre volta aquela questão do tempo, né? A gente é mato, assim, se vê muito... O tempo da SMD, né? Geralmente, a SMD não cursa só com a plaquetopenia, eleucopenia, chama mais atenção à anemia. Então, a coisa foi muito abrupta para eu pensar numa SMD, né? E aí, eu pensar numa SMD com todo esse baço, você pode ter displasia na medula por conta do próprio hipersplenismo, né? Você tem um consumo periférico e aí a sua medula está hiperreativa. Então, aí, para a SMD também você teria que ter uma displasia muito importante de todas as linhagens, assinatura citogenética da doença, né? Seja por cariótipo, por fiche, por biologia molecular, né? Para que me diga que realmente isso daí é uma SMD, né? Uma neoplasia de célula tronco, né? De célula precursora, então... Mas é bem isso, Gama. Mas, assim, o evolutivo da paciente não chama atenção, né? E aí, quando a paciente SMD, a gente brinca, né? É tudo normal com citopenias, né? E é uma medula hipercelular, displásica, às vezes, com alteração citogenética e o paciente não tem baço, não tem gânglio, não tem fígado, né? Assim, não tem hepatospleno, não tem adenomegalia, é um diagnóstico de exclusão mesmo, né? E o VCM, o VCM não obrigatoriamente é macrocítico. Não, é. Aí é muita, né? Aí tem asa, tem sangra varíze, como o colega falou, é uma... apostar só no VCM para esse diagnóstico é complicado. Sabe o que eu mais gostei? É uma mensagem que talvez, não sei se todo mundo guardou o que o Rodrigo falou. Então, a gente ficar atento a essa pancitopenia do baço grande e achar que é pancitopenia do empreso feminismo, olhar se essa leucopenia é distributiva ou não, se ela é seletiva ou se ela é generalizada. Eu acho que esse é um aprendizado para a gente clínico que é muito interessante, né? É. É igual quando você olha o eletro, né? Tem onda P, eu brinco com os residentes, tem P, tem QRS, o intervalo, como que é, né? Aquelas coisas básicas para a gente é mato quando eu vou conversar com os residentes. Gente, o hemograma a gente tem que destrinchar e falar em leucostos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, se não tiver todo o diferencial, a gente não consegue raciocinar, né? Então, o leucograma ele tem que ser visto com diferencial e em absoluto, né? Porque porcentagens são relativas e o relativo não significa nada, entendeu? Muito bom. Obrigada, Rodrigo. Saímos daqui alimentados. Belo caso, Perla. Parabéns, obrigada. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Caio. Obrigada, Perla. Obrigada a todos. Boa noite. Parabéns, pessoal. Foi muito bom. Um aprendizado muito grande. Obrigado. Beleza. Boa noite. Um bom fim de noite. Um abraço. Valeu, Luiz. Um abraço a vocês. Tchau. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tchau, Rodrigo. Parabéns, Perla. Obrigadinha. Rodrigo, obrigado, doutor Rodrigo. Acho que ele saiu já.